Em alto estilo, oferecimento Espaço Fiat, Restaurante Felice, Grupo Unia Selva e Famesul, Tibum Academia, Amplona Empreendimentos, o lado perfeito da sua vida. Olá, no programa desta semana você vai acompanhar o Jantar Palestra, promovido pelo Núcleo da Mulher Empresária de Rio do Sul. Em seguida, confira a solenidade de posse da Associação Brasileira de Odontologia do Alto Vale do Itajaí, a BOAVE, em comemoração dos seus 42 anos. Antes, evento da Câmara da Mulher Empresária. Eu achei que a palestra foi muito boa, a Lena está de parabéns, foi bem descontraída, as mulheres que estão aqui hoje com essa iniciativa estão de parabéns. Foi tudo o jantar, estava muito bom. O encontro para as mulheres descontraírem, conversarem, agregarem valores, trocarem ideias. A Luzia, como coordenadora, também está de parabéns. Foi tudo muito bom, tudo perfeito. Tem que ter mais vezes, então. Com certeza. Inclusive, ela já estendeu esse convite para outras vezes. Nós estaremos presentes. A Câmara da Mulher Empresária promove um evento, essa palestra maravilhosa com a Helena Fran. Aqui ao nosso lado, a coordenadora da Câmara da Mulher Empresária, Luzia Alegri. Luzia, que é comerciante, empresária e que está aí à frente dessa entidade, desse núcleo, dessa Câmara tão interessante que tem um objetivo maior, acredito. Sim, Silvani. O nosso principal objetivo, o nosso foco como Câmara da Mulher Empresária é o associativismo empresarial. Esse foco é baseado no tripé, que é o network, que são as redes de relacionamentos que a gente pode desenvolver na Câmara. A representatividade, junto a prefeituras, a governos, etc. E a nossa capacitação, que toda mulher empresária, né, ela precisa se capacitar cada dia, cada vez mais. Certamente. Para isso, um grupo com um número grande já de mulheres participa. Sim, estamos, já ultrapassamos as 20 integrantes. Bacana. Essa Câmara da Mulher Empresária, ela já existia? Como é que surgiu a reativação? Sim, há mais ou menos 10 anos atrás ela existia. Perdeu-se o foco, acabou a Câmara. E ficamos, então, de 9 a 10 anos parada. E agora, o surgimento dela surgiu realmente, assim, na necessidade que a mulher empresária sentia. Para isso que eu falei, para o nosso foco, que é o associativismo. Para se capacitar, para fazer negócios, para ter voz ativa na sociedade. E, realmente, assim, eu senti a necessidade dela buscar algo mais. Ela tinha necessidade de muitas coisas e, sozinha, ela não estava conseguindo. Quando a gente se une por um objetivo maior, que é o nosso associativismo empresarial, que é para onde a gente vai fazer negócios, a gente vai dar lucro nas nossas empresas, a gente vai nos tornar pessoas melhores também. Então, essa ideia, assim, agradou a muitas, vem agrandando ainda. E, por isso, eu acho que, aliás, tenho certeza da busca delas pela Câmara. Porque a nossa, assim, o número de integrantes vem aumentando a cada dia. Que bom! E, há tão pouco tempo, já tem cadeiras, já está fazendo acontecer, né, Lucia? Sim, já estamos ocupando quatro cadeiras nos conselhos municipais. Então, hoje, o primeiro evento, né? Uma grande palestra com a Helena Fran. A Helena é uma pessoa muito querida aqui na nossa cidade, muito simpática. Inclusive, eu mencionei que, na hora da venda dos ingressos, era... quando a gente mencionava que era um case, que era a palestra com a Helena Fran Perfo, era muito fácil, as pessoas automaticamente diziam sim. Pelo fato dela ser muito querida, muito... enfim, uma empresária realmente de muito sucesso na nossa comunidade. E quem não quer vir ouvir, né, uma pessoa que teve sucesso, contar um pouquinho da sua trajetória, das dificuldades, se teve ou se não teve como mulher, né, da... enfim, os... vantagens e dificuldades de uma empresária, por exemplo, sendo empresária e sendo mulher, que é muito importante para a gente saber e tirar um pouquinho, né, do conhecimento dela para passar para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para a nossa empresa. Certamente. Então, as telespectadoras podem aguardar muito ao longo desse ano, né, Luciana? Com certeza. Então, foi um pequeno início, mas a gente tem muita coisa para fazer ainda, muita ideia, muitos projetos bons. Eu tenho certeza, assim, que a nossa Câmara, ela vai despontar, ela vai... ela vai aparecer, mas justamente por projetos, por capacitação, por qualidade, por trabalhos realizados, tanto para as mulheres empresárias, para as nucleadas, como para a sociedade como um todo. Para mim é um prazer estar participando agora do grupo da Câmara das Mulheres, porque como a Helena nos colocou durante a palestra, a mulher cada vez mais está ocupando um espaço de destaque, né, na nossa comunidade em geral, né. Então, a gente sempre está buscando capacitação, está entrosamento com as amigas, está a parte que está acontecendo também, né. A gente quer um espaço não atrás dos nossos maridos, mas sempre ao lado, junto com eles. Então, a Helena nos colocou as nossas possibilidades e eu achei ela fantástica, né. De uma maneira simples, ela agregou muito a nossa equipe e eu espero que a gente possa fazer novas palestras como essa, ter novos eventos, porque com certeza vai agregar e muito a nossa equipe. É muito importante, assim, o encontro e o trabalho das mulheres que estão fazendo para buscar a mulher em volta e ao encontro da realidade, porque ela hoje batalha muito em busca de seus ideais e o seu espaço em meio à sociedade. Sair daqui com grande expectativa, em busca de novos sonhos e muita realidade para a vida cotidiana, para o dia a dia e para o futuro melhor e que a mulher sempre tenha mais lazeres, que ela possa viver melhor, sorrir e estar o dia a dia dela com uma expectativa de grandes valores. Isso que é muito importante para nós hoje. Com o tema, um novo olhar sobre a mulher empresária, aqui ao nosso lado a grande palestrante da noite, Helena Fran, ela que é uma grande empresária também, que trouxe um tema, certamente, acerca das mulheres do dia de hoje. Tudo bem, Helena? Tudo bem. Realmente, um novo olhar sobre a mulher empresária é um tema que nós vivemos no nosso dia a dia hoje, como mulheres que assumimos mais responsabilidades, mas eu diria assim, como mulheres que temos potencial para exercer algumas funções a mais do que exercíamos até então. Eu diria assim, que temos grandes desafios, mas somos capazes. Eu acho que isso é que importa, sem deixar as nossas outras responsabilidades que temos de mãe, de ter que cuidar da nossa família, cuidar das empresas e cuidar também de nós. Exatamente. Você que é uma empresária já de algum tempo, qual é a dica de sucesso que você daria às nossas telespectadores para que estão galgando e querem chegar lá? Olha, dicas a gente pode dar. Conforme eu falei, receita pronta não existe. Mas algumas dicas eu acredito que dá para a gente dar. Toda e qualquer situação exige de nós empenho, dedicação, persistência. Eu diria assim, coragem, tá? É preciso ter coragem, a gente não pode ter medo. Então, com coragem, determinação, paixão, dedicação, você chega lá. Eu diria que daí, com esses ingredientes, você faz a receita perfeita para conseguir chegar lá como mulher empreendedora. Certamente. E as mulheres hoje da Câmara da Mulher Empresária, o que você tem a dizer sobre essa iniciativa? Eu acho que estão de parabéns. A região é potencial. Olha quantas mulheres hoje à noite aqui presentes. E a gente sabe que cada uma delas se empenhando, fazendo o possível para fazer o melhor na sua comunidade, no seu negócio. Então, eu queria parabenizar e agradecer também a oportunidade que elas me deram de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho dessa minha trajetória, como mulher, como empreendedora. Foi muito bom. Obrigada pela participação. Sucesso cada vez mais, viu? Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau.